E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer aqui, fazer um unboxing muito legal aqui, desta churrasqueira tramontina. Vou mostrar aqui para vocês como é que ela chega, galera. Está chovendo aí, se tiver um ruído aí de barulho de água, vocês me perdoem, tá? Então vou mostrar aqui o básico dela aqui, na caixa. É um bicho assim um pouquinho pesado, mas churrasqueira carvão. Na verdade, são várias traduções, né? Essas churrasqueiras são vendidas para o mundo todo, mas elas chegam exatamente assim, ó. Se você escolher comprar aí no link da descrição do vídeo, na Amazon, vocês vão receber uma encomenda desse tipo aqui, tá bom? Não tem muito segredo. Chegou, escolheu, olhou aqui a... A embalagem está toda intacta e eu vou abrir aqui para vocês. Essa eu tive a paciência de esperar até o dia da gravação do vídeo, para vocês acompanharem comigo tudo que vem nela aqui, se está tudo certinho. Não parece ser um lacre. Alguém passou uma fita aqui, mas eu acho que está tudo intacto. Acho que a própria empresa que vende dá uma olhada lá. Então, comprei mais ou menos, galera, economizei uns 300 reais. Aqui no comércio local da minha cidade, essa churrasqueira estava quase 900 reais. Eu consegui comprar por 600 lá na Amazon. O preço pode variar, porque você sabe, existem promoções. O manual dela parece muito legal, mas logicamente aqui deve ter várias línguas, né? Eu também já olhei em inglês, então é grandinho porque tem várias línguas. A parte em português deve ser aqui umas 6, 7 páginas aqui, eu não sei. Nós vamos abrir, vou dar uma olhada com calma. Eu já vou fazer um fogo nela para vocês darem uma olhada e a gente vai conversando aí ao longo do vídeo, tá bom? Galera, muito firme. Essa grelha aqui parece ser bem acabada, bem trabalhada. Não sei se é lá inox, mas aqui esses ferrinhos fogem um pouco daqueles comuns, que são cromados, que a gente acha por aí. Se você olhar direitinho aqui, eu tenho uma leve impressão que isso aqui tudo é inox, eu não sei. Não é cromado simples, daquelas grelhas que a gente compra por aí. Então, eu acho que a qualidade é boa, né? Vamos ver, vou separar aqui. Essa parte parece que são os pés. Parece que vai ser simples, parece que vai ser fácil montar. Não vai não! Ó, eu achava que eu já ia pedir chave, já ia ter que procurar chave. Minha chave está uma bagunça, ó. Mas não, aqui eu acho que eu vou só apertar aqui, ó. Essa aqui é uma chavinha manual, vocês estão vendo? Daquelas que você aperta. Mas parece que está tudo apertado. Não, essa aqui não está muito apertada, não. Eu vou dar uma apertadinha, Para a gente, de repente, eu nem preciso pausar o vídeo. Cuidado aqui, ó. Aqui parece ser um pouco cortante, tem que ter cuidado. Eu já estou com a mão toda ferrada aqui. Bom, não li o manual. O certo é ler o manual para poder fazer as coisas. Eu achava que isso aqui saía. Eu juro para vocês que eu achava que isso aqui saía de dentro, ó. É a parte que fica o carvão. Eu achava que ela vinha para a gente lavar e tal. Mas parece... Ah não, dá para sair? Não, não sei. Eu vou ter que dar uma... Bom, galera. Eu vou ter que estudar com calma aqui. Galera, mas é muito... É muito fervida. Deixa eu ver se dá para aqui por baixo. Ó. Ela tem essa parte aqui. Eu vou ter que ler o manual. Eu vou ter que ler o manual. Mas bom. Então, a chapa de aço, ela é basicamente isso. Olha aí, galera. Isso aqui é uma bacia esmaltada. É aqui que fica o carvão. Eu ia puxar por cima, não deu certo. Eu tive que... Tive que fazer esse esquema aqui, ó. Eu tive que... É... Empurrar. Tive que empurrar essas... Essas alças aqui, que são suporte para o pé. Então, eu empurrei, tirei. Pronto. Agora, eu vou montar o pé. Porque se eu ficar nessa para lá e para cá, isso aqui pode romper. Aí já era a churrasqueira. Isso aqui é a parte de baixo dela, ó. Você vê que é um material muito bom. Muito bonito. É um inox, um negócio mesmo muito bem feito. Aqui são as alças. Aqui são as alças para ficar para cima. Tá? E isso aqui... Isso aqui é a posição dele. A posição dele é aqui por dentro, ó. Ele fica por dentro. Ó. Fica por dentro aqui. Não desce. Espero que não desça. É... Porque é para segurar o carvão. Logicamente, você tira. Tira as cinzas. Joga fora. Foi assim que eu pensei que deve ser. E parece que é isso mesmo, né? Que ela não passa. Tentei puxar por aqui e não deu. Só saiu por baixo. Tá? Então, eles dizem o quê? Que eu tenho que desmontar isso aqui, ó. Tenho que desmontar, tirar esses parafusos, para poder essa tampa ficar por cima. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou fazendo devagar. Vou mostrar para vocês. A primeira coisa é desparafusar isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver aí, ó. Primeira coisa é desparafusar, tirar esses quatro parafusos para poder montar direitinho, tá? Então, eu vou tirar isso aqui também. Ou seja, a churrasqueira, galera, são... Uma, duas, três, com a grelha, quatro peças que formam essa churrasqueira. Parece ser prático. É um material bem prático, rústico, mas, assim, em termos de simples, não é rústico. É simples, moderno e bonito. Não é rústico. Ela parece ser uma churrasqueira, assim, moderna. Então, eu vou tirar aqui para não ficar longo o vídeo e a gente volta já. Vamos tirar. É o vídeo como a vida é. Tem que botar um pé. Vamos botar este. Este pé. Ah, agora sim. Tem que ver o pé, né, meu irmão? O que tu veio para cá para ficar, ó. O vídeo como a vida é. Vamos embora. Esses pés parecem um pouco frágeis, ó. Esse plástico aqui, ó. É um plástico duro. Eu esperava que isso fosse uma borracha. Para segurar melhor isso aí, né? A gente gira aqui, ó. Vamos botar o outro pé. Desparar fusar. Desparar fusar. Meu irmão, gravar vídeo. Um olho no gato. Um olho no peixe. Outro no gato. Cuidar de um monte de coisa. Não é simples. Segurou. Voltou. Encaixou. O aperto, galera, é no final, tá bom? Nós vamos apertar de cima para baixo. Na verdade, a gente vai ter que segurar aqui... Essa borboletinha. A gente vai ter que segurar essa borboletinha. E vai... Na verdade, a gente vai segurar com a chave de fenda e apertar com a borboleta. Vamos pegar mais um. Olha só. Depois que a gente pega a manha, bota logo o parafuso. Tem um parafuso caído. Eu espero que ele não tenha se escondido de mim. Cuidado para não cortar. O certo é usar luva, galera. Aqui ela não tem bordas muito cortantes. Ela não tem. Até agora eu não me cortei. Mas eu sinto que se eu não tiver cuidado... Se eu não tiver cuidado, passar o dedo assim mais rápido, um pouquinho, pode ser que eu me corte. Então, use luvas, tá? Use umas luvas mesmo, aquelas luvas simples. Olha aí, pessoal. Consegui dar o aperto máximo. Não precisou segurar lá embaixo, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui... Que eu usei esta chave de fenda grande aqui, ó, galera. É uma chave de fenda não, é uma chave Philips, ó. Você vai precisar dessa chave aí, ó. Dessa chave aí. Sempre tem em casa uma chave grande dessa, galera. Ela tem um poder de acesso muito maior do que as maioria das chaves aí de 6 polegadas, de 10, 12 centímetros, né? Essa aqui tem uns 25. Deve ter uns 30 centímetros. Então, muito boa para alguns serviços. Olha só a marca aí, ó. Cara, tem coisa melhor do que uma coisa boa. Nem sei aqui, deixa eu ver aqui. Ele não diz aqui. É 1 quarto vezes 10 polegadas. É mais ou menos isso. Uns 25 centímetros, eu acho. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Tenho sempre em casa uma chave dessa. Eu só fiz colocar na ordem que eu falei para vocês, ó. Chapa, base da churrasqueira e o pé. Tá? Chapa, base da churrasqueira e o pé. Colocou aqui por cima esse parafuso aqui, né? Cabeça do parafuso, casinha aqui. Aqui você dá o aperto. Aperto. Você vai apertando devagar, vai para um lado, vai para o outro. Se ele ficar girando, segura lá embaixo. Se não der para segurar lá embaixo, segura, aperta e gira que ele vai apertando. Até encontrar o aperto legal, tá bom? E é assim que ela fica, ó. Eu vou passar o pano aqui, ó. Aparentemente, aparentemente, pode ser que você tenha a impressão que ela está meio, ela parece assim, meio folgada. Mas ela é assim mesmo, galera. Eu acho que você aperta aqui, você quando você for usar na grama, na areia. E aí você dá uma firmada com ela aqui e eu acho que ela segura legal. Mas não tem mais aperto, ó. Não tem mais aperto. Eu vou botar aqui a frente, a faixa frontal dela aqui, onde tem a etiqueta. Eu vou dar uma geral aqui, dois. Para que vocês vejam o acabamento, tá bom? Marca dela aí o modelo, TC400, TCP400. Vou mostrar aqui a solda, ó. Muita gente gosta de ver os pontos de solda. O acabamento dela é muito bom. A parte inox. Qual foi a ideia dessa churrasqueira, galera? Eu acho que ela vai ser durável. Essa é a ideia. A durabilidade, que eu já tive muitas churrasqueiras aí que tem no card do vídeo. Da Mor, que são ótimas. Mas elas duram um ano, dois anos. Dá muito trabalho para você conservar. Eu creio que essa aqui você pode relaxar mais um pouco, né? Pela resistência do material. Vamos mostrando mais coisa aqui para ela. Vamos lá. Mostrar ela montadinha. Deixa eu pegar ali as peças. Vamos nessa. Vamos botar aqui as peças para vocês olharem como é que é. Deixa eu suspender aqui. Já vou deixar no ponto. Para vocês suspenderem. Para vocês olharem. Meu Deus. Lá quebrou uma aqui. Meu tripé dando problema, gente. É muita dor de cabeça aqui. Vocês não sabem. Por isso que eu peço like. Peço aí. Valeu. Valeu demais. Aperta aí. Joga aí uma grana. E comentário. Divulgar os vídeos. Porque dá trabalho, galera. A gente faz porque gosta mesmo. É um hobby. Ó. Ah, não. Tem que botar primeiro. Olha só. Você dá uma verificada, galera. Essa é rígida, ó. Aqui é esmaltado. Eu espero que ele não quebre. Não deixa cair no chão, ó. Isso aqui já foi eu aqui tentando puxar ela por cima. Não é por cima. Tirei por baixo tranquilo. Mas eu... Na pressa, né? Certo é você dar uma lavada geral. Mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui você segura com calma, ó. Você segura com calma. Por quê? Porque... Pra não cair lá, ó. Bota uma parte. Ó. Ajusta. Cara, pela quantidade, pelo tamanho disso aqui. É muito carvão. Eu acho que eu vou botar carvão na metade. Vou já fazer um fogo rapidinho pra mostrar pra vocês. Pronto, galera. E aqui é a grelha, ó. A grelha básica é assim, ó. A grelha básica é assim. Eu acho que essa grelha é inox. Essa grelha talvez... São vídeos futuros. Mostrar se a grelha enferrujou, se não enferrujou. Ó. Aqui você trabalha legal fazendo... Deixa eu ver aqui. A câmera não pegou. Aqui, ó. Você trabalha legal fazendo o seu churrasco aqui. Olha aí, pessoal. Devidamente instalado aqui, né? Bem, mais ou menos... Como é o primeiro uso, né? Então eu dou aquela firmada bacana, legal. Se for na grama, se for na areia, melhor. Vou mostrar aqui, ó. Já fui ali no depósito, ó. Já deu um grauzinho no nosso carvão. E eu vou aproveitar e mostrar pra vocês como é que eu acendo. Eu vou deixar aqui, ó. Sempre com cuidado. Desce uma. Desce uma. Segura aqui dentro já, ó. Na verdade, você deve fazer assim, ó. Segura aqui por dentro, ó. Essa é a manha. Você segura aqui por dentro. Que aí você encaixa ela legal. Tá bom? E aí, vamos fazer o fogo. É a primeira vez. Não tem nada ensaiado. Eu vou já mostrar pra vocês aqui como é que eu acendo esse fogo. Eu creio que eu poderia até acender aqui fora. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Vou acender aqui fora. Não, mas o melhor lugar é aqui. Que não tem posição. Mas você poderia acender o fogo fora. E trazer pra cá. Antes de aquecer aqui a bacia, logicamente, né? Você acende e traz. Mas eu vou acender com vocês aqui. Deixa eu ver se eu aumento aqui a câmera. Ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu acendo aqui. Espero que não pegue fogo na câmera. Cadê? Aqui, né? Pronto. Eu vou pegar ali. Cadê? Peraí só um minutinho. Vou aproveitar pra dar outra dica. Olha só a pegadinha, ó. Você chega lá no seu mercado. Aí você compra esse palito de fósforo aqui, ó. Você acha que é grande, né? Quando você abre. É o palito normal, pequeno. Então você sempre dá uma olhada aqui, ó. Se o palito é extra grande. É um palito de segurança, ó. Mas ele não é aquele grandão. Que é melhor pra acender isso aqui. Vou pegar logo dois. Tá começando a ventar. Você vai precisar também disto aqui, ó. Cara, muito massa isso aqui. Eu nunca mais passei aperto pra acender fogo. Esse aqui tá meio úmido. Tem chovido muito aqui na cidade ultimamente. Hoje mesmo já choveu pra caramba. Não sei se vai pegar, ó. Esse aqui você pode até riscar aqui mesmo, ó. Você pode até riscar. Não sei se vai dar. É, não dá. Aí eu boto ele lá aqui, ó. Vou botar aqui. Mais ou menos no fundo aqui, ó. Na base. Não pode cobrir muito. E eu acendo com fósforo. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Tem vídeo só sobre como acender fogo. O melhor método que eu encontrei foi esse. Moderno, seguro. Só faltou o palito maior, né? Negada, só quer saber do churrasco. Mas na hora de fazer o fogo... Olha aí. Bem grande. Acho que vai dar. Vai dar. Deu. Olha aí. Deu certo. Pronto. Você não mexe. Você só dá uma melhorada aqui no carvão, ó. Deixa só mais próximo. Ele vai fazer o trabalho dele. Eu vou deixar aí ele pegando. A gente vem botar a grelha e eu vou botar um pedacinho de carne pra ver se sai legal. E aí a gente encerra o vídeo. Já deve estar grandão o vídeo. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Só ver como é que tá o fogo. Bota a grelha. Pra gente botar a nossa picanha aí, ó. Demorou um pouco. Demorou um pouco. Mas eu acho que na hora que eu botar a picanha aí, vai manter uma caloria legal. Vamos botar a nossa grelha. Eu já mostrei pra vocês. É assim. É assim, né? Na verdade, galera. Eu até mostrei pra vocês errado, né? No início do vídeo, eu mostrei errado. Eu mostrei que era aqui. Que botava a grelha. Não, a gente bota ali, ó. Tá bom? A gente bota ali. Aí se você quiser suspender, ó. Se você quiser suspender, tá? Foi erro aí da gravação. Mas aí o vídeo como a vida é, tá? Pronto. Assim ela fica mais na horizontal. E agora vem a parte boa. O que é que eu tô fazendo? É, galera. Vocês sabem que eu faço um sacrifício aí por vocês. Olha só. Nosso copo Coleman trabalhando certo. Enquanto eu faço o fogo, ó. A cerveja não esquenta. Nenhuma mosca vem nela aqui, ó. Porque eu tampei aqui, ó. Eu abri pra dar um gole, ó. Então tem vídeo aí do copo Coleman. Deixa eu virar aqui. Olha lá, ó. Olha lá. Lindo, lindo. Essa cor verde eu comprei pro pessoal aqui de casa. E já, já, já peguei. Coloque o sal na hora que você for levar o fogo, tá? Coloquei um sal rosa aqui do Himalaia. Não sei se saiu do Himalaia. Aí eu pego aqui, ó. Posso pegar com a mão mesmo. Mas como eu tô trabalhando só com uma mão. Eu não quero toda a lavanda a mão. Eu vou usar aqui, ó. Todo esse material tem pra... Pra você comprar aí na descrição do vídeo. Vamos botar aqui. Essa gordurinha vai ajudar aqui, ó. Fazer um fogo, aumentar a caloria. Vamos botar de duas. Nunca coloque o sal antes, tá? Ou melhor, muito antes. Você coloca... Colocou o sal, colocou pro fogo. Essa é a manha. E aí você vai administrando. Veja só. Eu vou colocar no cantinho. Veja só. Vamos imaginar que um adulto coma esses dois pedaços de picanha. Então aqui, praticamente, eu coloco mais dois pedaços aqui. Mais dois aqui. Mais dois aqui. Então essa churrasqueira, ela trabalha tranquilo pra fazer uma porção pra quatro adultos. Na sequência. E aí você vai servindo. Então quatro, cinco pessoas, dá pra... Dá pra curtir legal. Vou colocar essa cebolinha aqui pra tirar onda. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é que tá a caloria. Eu acho que não tá das melhores aqui, não. A caloria. O que que eu espero? Mas tá boa. Pra fazer ela ao ponto. Sem pressa. À medida que essa gordura for pingando ali. Ele vai subindo. Aquele calor vai aumentando. E eles vão trabalhando. Não é um churrasco pra valer, galera. Eu tô fazendo isso aqui pra vocês. Pra mostrar como é que a churrasqueira trabalha. Até agora tá dando muito certo. Tá bom? Eu acho que eu vou parar o vídeo por aqui. Porque agora é outra história. Agora é comigo o negócio aqui, ó. Não posso estragar essas picanhas aí. Mas eu acho que tá legal. Se eu perceber alguma coisa. Se eu tiver que falar mais alguma coisa. Eu vou complementando no vídeo aí. O vídeo não acaba. O vídeo é infinito. A gente vai ver aí sobre os pés. A gente vai falar sobre a durabilidade da churrasqueira. E se precisar, a gente fala com a tramontina aí. Pra dar as dicas. Pra melhorar alguma coisa. Tá bom? Não esqueça. Repetindo. No começo do vídeo. Eu coloquei a grelha ali, ó. Não é. Você coloca ali naqueles dois pontos. É a pressa, a correria. Isso aqui eu acho que é pra transportar. Deixa eu ver se ela esquenta. Ela não esquenta. É, ela já tá esquentando aqui. Então, pra transportar, com certeza, vou ter que pegar alguma coisa térmica aqui, ó. Mas vamos ver se ela faz a picanha e não esquenta aqui. Vamos ver. Mas com certeza, por segurança, você vai ter que usar alguma coisa térmica. Porque tem que ter praticidade. Porque se chover, se você quiser mudar de lugar. Né? A churrasqueira é a versatilidade. A coisa boa dela é você poder ir pra um lugar diferente. Você leva pra onde você quiser levar. Tá bom? É uma das características de uma churrasqueira dessa. É essa. Você poder mudar de lugar. Beleza? Então, espero que dê tudo certo. E aguardem aí cenas dos próximos capítulos. Beijo! E aguardem aí cenas dos próximos capítulos. E aguardem aí cenas dos próximos capítulos.